Fala galerinha da Maestria Treinamentos, beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Escreve o quadro da Maestria Treinamentos aqui no YouTube, aonde todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função de Excel para vocês aqui no YouTube. E a função de hoje é a função hexadec. Ela converte uma base hexadecimal em uma decimal. Continuando aí a família de funções de troca de bases, tá bom? Então aqui tem até um exemplinho, que é o segundo caso aqui. A gente tem o número hexadecimal. Para você transformar em decimal, tem um trampinho aí, dá um trabalhinho. Mas aqui no Excel tudo é mais fácil. A gente pode simplesmente utilizar a função hexadec, pegar o número hexadecimal que a gente quer transformar para decimal. Então puxar aqui para baixo, o que deu certo é o número, certo? Comprovando aí que essa função funciona, certinho? Então é isso galera, tem muito mais o que falar não? Hexadec converte números hexadecimais para decimais. Se você curte mais essa videoaula, dê dada violenta geratória um like, se inscreva no nosso canal e eu vejo vocês no próximo episódio. Se inscreva no canal.